Olá, muito boa tarde! Começando mais um Plano de Jogo. Vamos aos destaques de hoje? Nova equipe Olímpica Brasileira é definida após Copa Brasil de Vela na capital gaúcha. Em jogo polêmico, Inter perde para a juventude e estaria de fora da próxima fase do campeonato gaúcho. E no estúdio, vamos conhecer um projeto social que envolve jiu-jitsu em Porto Alegre. Copa Brasil de Vela encerra em Porto Alegre e define a equipe brasileira para as competições nesta temporada. E neste final de semana tivemos o encerramento da 4ª Copa Brasil de Vela. A competição realizada nas raias do Guaíba, além de apontar os campeões das diversas classes, serviu para definir a equipe brasileira de Vela em 2017. Esta é a primeira equipe do ciclo olímpico para 2020 nos Jogos de Tóquio. As novidades em relação ao time de 2016 são a presença de João Pedro Oliveira na classe Laser, Gabriela Kidd na Laser Radial, a dupla gaúcha do Velares do Sul, Jason Mendes e Gustavo Thyssen na classe 470, e Albert Carvalho no RSX. Além destes, a equipe ainda conta com Carlos Robles e Marcos Grael, vencedores na classe 49er, Martina Grael e Cayena Kunze, que ficaram em terceiro lugar, felixando entre os homens também na classe 49er. Jorge Zarif, na classe Fim, Fernanda Oliveira e Ana Barbacan, outra dupla gaúcha da 470 Feminino, Patrícia Freitas, da RSX e Isabel Swan e Samuel Albrecht, na classe NACRA 17. O primeiro desafio da recém-formada equipe brasileira vai ser em Águas Espanholas, no próximo dia 24, competindo no troféu Princesa Sofia. Na sétima rodada do Gauchão, o Novo Hamburgo perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0. O São Paulo, em casa, venceu o Ipiranga por 2 a 1. O Passo Fundo perdeu para o São José por 2 a 0. E o vice-líder Caxias foi surpreendido pelo Veranópolis. No sábado, no Estádio Centenário, o Caxias perdeu a primeira partida jogando em casa. Quem se deu bem foi o Veranópolis, que marcou com o Matheus Santana no segundo tempo. O Caxias caiu para o terceiro lugar com 11 pontos e pode ser superado pelo Grêmio. Tem os mesmos 11 pontos e joga contra o Brasil em Pelotas na próxima quarta-feira. Com a vitória, o Veranópolis assumiu a segunda colocação com 12 pontos e está atrás apenas do líder Novo Hamburgo, que tem 18. No clássico entre Juventude e Inter, muita reclamação contra a arbitragem. O Colorado perdeu mais uma e estaria fora da próxima fase se o campeonato terminasse hoje. O Internacional perdeu por 1 a 0 para o Juventude em Caxias do Sul. Sem D'Alessandro, suspenso, o Colorado teve um desempenho muito ruim e sofreu o jogo todo. Apesar da pressão do Juventude, a derrota só se consumou no último lance em pênalti convertido por Tadeu. O time de Antônio Carlos Zago teve, antes da penalidade, um jogador expulso. A penalidade foi marcada após escanteio e lance com o Júnior. A bola bateu no peito do lateral direito e o árbitro Diego Real marcou a penalidade. Durante alguns minutos, a arbitragem discutiu se mantinha a decisão ou voltava atrás. O pênalti foi confirmado. Tadeu deslocou o Danilo Fernandes e fez o gol da vitória. Com a derrota, o Colorado ficou com 7 pontos na nona colocação. Os caxienses somam 11 pontos, assumindo a quinta posição. No próximo final de semana, o Internacional recebe o São Paulo de Rio Grande sábado no Beira-Rio, enquanto o Juventude encara o Caxias no estádio Alfredo Jacone. Conheça agora um exemplo de vida que une esporte e inclusão. O técnico de telecomunicações, Peterson Rodrigues, viu na corrida a chance de praticar um esporte e buscar novas experiências para o filho, Emanuel, que tem paralisia cerebral. Confira na reportagem da TV Brasil. Pai e filho parceiro de corrida. Isso mesmo, esse triciclo idealizado pelo Peterson é mais do que brincadeira para esse ruivinho de 3 anos, o Emanuel, mais conhecido como Manu. É assim que ele acompanha o pai em diferentes disputas de corrida de rua. O Manu teve complicações no parto e sofreu uma paralisia cerebral que comprometeu a parte motora dele. O desenvolvimento cognitivo ainda é uma dúvida para a família. Mas o que o paizão já sabe é que o pequeno curte o esporte. Sempre é bom o ventinho no rosto batendo, isso estimula muito. Eu vejo que quanto mais eu corro e quanto mais o vento bate no rosto dele, ele faz festa, ele ri, ele bate o pezinho e isso é gratificante. A corrida de rua entrou na vida dos dois há pouco mais de um ano e mudou a vida de Peterson. A inspiração veio depois de assistir ao filme Meu Pai, Meu Herói, que conta a história do pai que leva o filho deficiente para correr. Desde então, ele perdeu 23 quilos, adotou uma nova rotina de vida e ganhou força para enfrentar os desafios do dia a dia. Parece que ele que me anima. Eu tenho uma frase que um amigo meu, que também corre com o filho, fala que eu tomo para a minha vida. Eu que empurro, mas na verdade ele que me leva. Mas as largadas com o parceiro Manu são aos domingos, principalmente no Parque Jericenó, pertinho da casa deles. A preparação do pequeno é filtro solar, óculos escuros e muita água para se hidratar. Com ele, o treino é leve. Tenho um treino planilhado, eu não corro todo dia, até mesmo para não ocasionar a lesão. E eu, nos intervalos do treino de corrida, eu faço musculação para ter a parte de fortalecimento do músculo e também duas vezes por semana eu estou fazendo natação agora, que foi um tipo de inclusão para nós dois, para ele, para mim. E eu tinha uma vida muito sedentária, não queria saber nada com a saúde, com o esporte. Às vezes eu me pergunto onde eu estava esse tempo todo. Além de melhorar a saúde de Peterson, a corrida estreitou a relação entre pai e filho. A experiência com o esporte virou lição de vida para a família e para quem acompanha o Manu. Eu acredito que é isso, estamos aí no mundo para ser motivado e para motivar outros. E é com o lema, diagnóstico não é destino, tatuado na panturrilha, que Peterson se prepara para correr com o Manu duas meias maratonas do Rio esse ano. E ele faz o convite para a galera acelerar com eles. E você aí que tem algum tipo, algum parente, algum filho, né, especial, o lugar dele são na rua, é brincando, é curtindo. E tenho certeza que ele vai te ensinar muito mais que você vai ensinar ele. Que bela história, não é? Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para falar sobre um projeto social que envolve o jiu-jitsu. No plano de jogo recebemos Eduardo Oliveira, coordenador do projeto Gaditas, que desenvolve um importante trabalho na zona sul de Porto Alegre. Leva o jiu-jitsu a crianças em situação de vulnerabilidade social. É isso mesmo, Eduardo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é isso mesmo. Nós temos um projeto que eu, que esse ano completa nove anos, e é onde a gente atinge o público, né, da comunidade perto ali, em volta, né, da zona sul. São crianças e adolescentes, na verdade? Sim, isso, de 5 a 17 anos. E são todas da região da zona sul de Porto Alegre? São todas, todas ali da volta. Quantas crianças são hoje e quem que pode participar do projeto? Hoje a gente atinge quase 100 crianças e todos podem participar. De 5 a 17 anos, todos chegaram, podem participar do projeto. O projeto é abrir as portas abertas e não tem problema nenhum de chegar. Quais são os pré-requisitos? Existem pré-requisitos para fazer parte? Ah, tem que estar na escola, né, tá na escola. Aí, depois que entrou no projeto, daí a gente vai ensinando o comportamento na rua, em casa, dentro da academia, né, dentro do projeto em si. Então, esses requisitos que a gente usa bastante, né. E como o projeto se mantém? Vocês precisam de ajuda para manter o projeto? Sim, a gente se mantém por doações, né. O projeto, ele não tem apoio de ninguém, de nenhuma empresa, e a gente vive de doações e precisa de muita doação. De tudo que é coisa, assim, desde alimento, roupa, material escolar, a gente ajuda, o projeto ele ajuda não só no Jujitsu, né, mas em outras áreas, assim, da comunidade. Então, toda ajuda é bem-vinda. E como é que é a rotina das suas crianças e adolescentes lá no projeto? O projeto, ele funciona, tem treino de manhã e de tarde, né, às 18 horas. Então, as crianças que estudam de tarde vão de manhã, as que estudam de manhã vão à tarde. Então, é de segunda a quinta-feira o treino, onde eles passam o dia inteiro, assim. E vocês têm o campeonato brasileiro agora chegando, não é? Isso, isso. Dia 23 de abril é o campeonato, que é onde a gente está embarcando, dia 21 de abril. Estamos tentando levar 30 crianças, onde a gente tem um apoio junto com a Constituição Aldeia da Fraternidade, que algumas crianças de lá vão junto com a gente, que a gente tem um projeto unido. E, total, a gente está tentando levar 30 crianças. Vocês estão com uma campanha, inclusive, pode falar um pouco sobre ela para a gente? A campanha, adote um atleta, né? Onde a pessoa que queira adotar, escolhe uma das crianças que vai participar do campeonato e ajuda nas passagens. Passagem, alimentação, o que puder ajudar para poder levar esse atleta até lá, né? Hoje a gente conseguiu já uns padrinhos, já, e falta alguns ainda. Quantas crianças já conseguiram? Agora foi 18 crianças que a gente conseguiu. E ainda faltam quantas? Ainda faltam 12. Tá certo. Então, quem quiser ajudar, o telefone está aí na tela, não é mesmo? Isso. 98012-4645 e 3266-9440. É só entrar em contato? É só entrar em contato que a gente dá essa informação lá. Bom, e na sua opinião, quais os benefícios do jiu-jitsu para essas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social? Ah, os benefícios são enormes, né? Tem a parte do físico, né? Onde as crianças, elas chegam... Algumas crianças de 7, 8 anos estão acima do peso. Aí o jiu-jitsu como esporte, ele equilibra isso, né? E o que a gente usa mais, assim, é a disciplina, né? Onde o esporte em si, ele tem uma disciplina, que é da luta, né? Então, a gente é muito rígido com isso, a gente leva muito a sério. E o benefício maior, assim, que uma criança, adolescente vai ter é a disciplina. Então, vamos se transformar, assim. Ok, então. Nós agradecemos, então, a sua presença. Uma boa tarde. Boa tarde. No final de semana, aconteceu na Praia Grande, em Torres, a final do circuito Verão Sesc de Esportes. Cerca de 2 mil atletas, representando 90 cidades gaúchas, disputaram jogos na final estadual, nas modalidades de basquete de areia, beach soccer, handball de areia, vôleibol de duplas, futebol e beach câmbio. Nós ficamos por aqui. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.